Salve, salve galera, aqui é Fire of Fire e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E bom gente, hoje a gente vai fazer o Trapper de Slug. E seria o Trapper que deixa o sobrevivente no chão e eles não conseguem achar onde eles estão, né? Onde os amigos estão pra poder curar e tal. E aí mesmo com o Discord fica um pouquinho difícil pra eles. A build na verdade consiste principalmente em Knockout e terceiro selo. O Knockout é quando eu bater num sobrevivente, quando eu derrubar um sobrevivente com meu ataque básico. Esse sobrevivente vai ficar... Ninguém vai poder ver a aura dele além de 16 metros, né? As pessoas não vão poder ver a aura dele quando estiverem perto dele, no chão. Então ninguém vai saber onde ele tá, né? Se não estiver perto. E essa pessoa também se rasteja 50% mais devagar por 15 segundos. E eles também ficam com cegueira. Então eles também não podem ver onde os amigos deles estão pra poder falar onde eles estão, né? Caídos e tal. Então isso é muito bom pra galera que foi derrubada, né? Não ser encontrada, né? Fazer eles perderem mais tempo procurando os amigos. E o terceiro selo é que cada vez que eu bater alguém com um ataque básico, essa pessoa, se bem que agora ele foi bufado, né? Agora ataque básico e ataque especial. Essa pessoa vai ficar com cegueira até o totem do feitiço, né? Do terceiro selo ser removido. Então se eu der um tapa em cada sobrevivente, todos eles vão ficar com cegueira. E esse efeito só vai passar quando eles tirarem o totem enfeitiçado. Cegueira, pra quem não sabe, não viu meu tutorial, meu guia de status. Eu vou deixar o card aqui pra vocês verem, pra quem não sabe como funcionam os status do DBD. A cegueira impede que as auras sejam vistas, né? Então o sobrevivente não vai poder ver as auras dos outros sobreviventes, de gerador, de nada. Eles não podem ver aura nenhuma quando estão com cegueira, tá? É só isso que cegueira faz. E pra complementar, a gente tem intervenção com vida, que bloqueia os três geradores mais distantes do killer no início da partida, por dois minutos. E o deadlock, né? O impasse. Que quando um gerador é concluído, o gerador mais bem feito da partida, o próximo gerador mais bem feito, é bloqueado por 30 segundos. Pra ganhar um tempinho no início da partida pra fazer... Pra botar umas armadilhas, né? E o deadlock pra ganhar tempo ao longo da partida se eles tentarem se espalhar pelos geradores. E de Addons, a gente tá usando a pedra de Amolá, que o sobrevivente que se soltar da armadilha sozinho vai cair no chão de uma vez só, vai ficar caído, né? Vai ficar morrendo no chão. Então, eles basicamente não podem se soltar sozinhos das armadilhas, o que dá mais uma pressão ainda. E eles vão estar com cegueira, então os amigos não vão poder ver a aura dessa pessoa que tá na trap, né? A pessoa que tá ali não vai ter aura vista. E a ferramenta de fixação, que faz eu preparar armadilhas 50% mais rápido e faz eles demorarem mais ainda pra se soltarem das armadilhas, né? Só pra agilizar um pouco as coisas e atrasar um pouco o jogo deles. Mas é isso, gente. Essa é a build. Vamos lá pra partida. Eu espero que vocês se divirtam. Se curtirem, deixa aquele like aí pra dar aquele apoio. E se inscreve se não for inscrito pra não perder mais vídeos assim. E também me segue na Twitch e nas redes sociais pra não perder mais nada do canal. E vamos lá pra partida. Só share mode? Bem-vindo a tua, mano. Ah, olha. Um Jefferson. Eu armo traps muito rápido. Você nem acreditaria. Vou pegar essa pallet. Pezinho de cabra. Deve estar que eu vim pra cá. Eu vou pegar essa trapzinha aqui. Puxando os gems. Eu vou fechar essa gold window aqui, nojenta. Se eu puder, claro, né, jogo. Obrigado. Ele botou uma trap na gold window, gente. Tira lá, tira lá, tira lá, mano. Tira lá, tira lá que eu vou usar, hein. Tira lá. Ué, ela não deixou mais marcas. Ela não usou com o Game Quiet, que eu sei. Ela tinha redão, mano. Ela não usou com o Game Quiet mesmo. Nossa, engraçado, porque eu vi ela vindo pra cá. Curioso, mano. Very curioso, mano. Meu Deus. Eu vou achar, dá um fio de referida aí, mano. Que? É, quando eu tô de serve, eu adoro. Vou passar pela pallet. Não? Louca? Louca? Tem alguém aqui em cima. É muito stealth. Ah, é uma fengue. Uma fengue de Battlesuit, mas não é loura. Não vale a pena. Desarma lá, pra gente poder usar a água de window. Taca só um trap. Nossa, eu nem conheço a cauda. Ai, de volta, mó tempão, mano. Ninguém foi levando... Aquela aqui. É a drop rush? É. Espera, espera, volta. A menina é espertinha, mano. A fengue. Não entendi. Ah, é pra evitar o knock-out? Ela é esperta. Que bom que ela é esperta. Ela sabe como terá uma perk extremamente poderosa de killer meta. Nossa. Que coisa eu sempre confundo com o ônibus, por causa do chifre. Mano, não sei nem onde tá meu totem. Tem um jeff ali em cima ou é impressão minha? Não é impressão minha só. Perfeito. Agora tá todo mundo cego. Perfeito. E eu vou continuar na Jill. Até porque a Jill tá indo pra minha trap. Para pra se curar. Nice. Ninguém vai levantar a fengue. Se bem que agora eles dois tão com cegueira, né, mano? Que coisinha linda. Deixa eu verificar se o jeff não tá aqui. Se não era ele que tava fazendo esse gem. Se a Jill tá aqui de volta. Será que se eu tivesse deixado ela presa? Se bem que ela não ia tá sangrando, né? Não ia valer a pena. Cara, a fengue vai ficar no chão eternamente? Mano. Pobre fengue, mano. Ela fez mó técnica, tá ligado? Pra se livrar do meu... Da minha... Do meu coisa, sabe? Já levantaram a Jill. Meu Deus, que rápido isso. Levantaram e curaram já. Nossa, que fast. Acho que o jeff tava por lá mesmo, então. Só não me liguei. Nossa, ninguém achou indo o third seal, velho. Que... Que da hora. Milagre, né? Essa build funcionar. Porque o problema é que o maior dessa build são as caos de scord. E o third seal que é encontrado muito rápido e muito fácil, tá ligado? Mas não acharam. Ai, se o build não pode se soltar, porque... Coisa, né? E a Jill ainda continua aqui. Perfeito. Vamos nela. Hum... Ela tá correndo pra... Eu quebrei? Eu não quebrei essa palete, não? Eu jurava que eu tinha quebrado. Pisa. Nossa, eu jurava que eu tinha quebrado essa palete? Que loucura. Ganhou! Mano, os caras tão ganhando contra o Draper de... Mano, ganharam de novo! Foi... Os caras tão ganhando contra o Draper de Slug, mano. É isto, velho. É sobre isso, tá ligado? Os Traper... O Traper de Slug faz os sobreviventes ganharem. Essa build do Traper é muito OP. Ai, cara. Muito bom, velho. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Não é possível, cara. Tu mete uma build full meme e os caras ainda aqui, entendeu? Que aparentemente ser um lixo camper. Eu vou levantar a fang, não, mano. Nossa, desarmaram. Foi o build que tu usou. Com ousas. Como? Mano. Eu queria ter mais Traper na mão. A gente tampa ali, porque aí ele não vai ter como lupar a gente aqui. Peguei o build de Hard, você vai dar Traper na mão. Jeffs. Light? É, Light. Mas agora ele não tem mais o que fazer. Só morreu. E a outra vai sangrar no chão até a morte agora. Didi. Eu vou enchar ele, né? Pra acabar logo a partida. Impressionante. Não posso jogar de Traper. Ah, tá bom, Jeff. Tá bom. Vai lá, vai, mano. Pode aí. Ah, mas... Ah, mas... Que lebonzinho, mano. Que lebonzinho. Ah, será que estão chamando pra te... Ah, como assim, mano? Por que fariam isso?